E aí galera, tranquilidade, beleza, firmeza, tudo ok, como é que tá? Mais um vídeo pessoal, estou aqui em Eusébio, comecei logo esse vídeo porque vocês gostam do trânsito e tal Mas ó galera, queria comentar isso, aqui ó, gente trabalhando aí, capinando Aqui é uma cidade, fica emendada em Fortaleza, depois do viaduto ali já é Fortaleza É como se fosse, é uma cidade, é uma região metropolitana, mas é parecido com um bairro Enfim, aqui eu não vi um boteco pessoal, esses bazinhos abertos, não vi nada de perigoso, entendeu? Parece aquela cidade trancada, bem construída, bem trabalhada, entendeu? Show de bola aqui, tudo em ordem, como era pra ser o Brasil inteiro, entendeu? Tudo é limpo na mesma hora, tudo é semáforos, placas, é perfeito aqui, é uma cidade desenconstruída Não sei explicar, né? Enfim, eu tô indo ao centro pessoal, a Fortaleza, quero dizer, né? Quero filmar aquela fronte aí que a gente viu um vídeo aí atrás, vocês não viram, mas eu comentei, né? Newland, Mitsubishi, eu tava até com preguiça de pegar esse trânsito A encrenca ficou até na piscina, eu fiquei com aquele receio de tomar banho, fiquei imaginando esse trânsito, esse sol Vocês sabem, né? Que eu sou... Eu sou... Relaxado, né? Mas vamos ver se a gente olha lá um... Como eu disse, Mitsubishi, coisa Não sei se dá tempo, ou se eu vou ter coragem de parar em alguma BMW, alguma Mercedes No Iguatemi tem um Porsche Mas enfim, o trajeto agora é parar na fronteira Aqui você já sabe o caminho, né? Centro das Tapioqueiras, a Ford Aí o Via Sul, onde eu recebi o celular Aí tem um Porsche que o cunhado trabalhou O carro 12 garagem, aqueles lados ali, né? Aí tem a Jaísa, onde a gente filmou aquele primeiro bronco Aí fica em frente, a Newland E a Mitsubishi E antes, aquela fronteira lá E o Paulo César Mandou um áudio, não entendi bem Pedi pra ele repetir e desligar o Bluetooth Não chegou ainda a mensagem Eu acho que ele tava combinando de ir na Codisman, né? Enfim Aí eu peguei embora, cara Tô com um amigo meu aqui Eu tenho esse vídeo de viagem Tem um vídeo no Corolla Cross do César Gomes Se ele aparecer E o trajeto é esse Fronteira, Newland, Toyota e Mitsubishi Esqueci o nome da loja Vizinho tem uma Suzuki, Jimny Mas não deu nem views lá no Lá no carro 12 garagem Eu mostrei um Jimny verde lá Até agora eu acho que não deu uns 220 views Aquele áudio conversível, vocês lembram? Aquele trolezão que deu uma acelerada massa O quadriciclo Enfim Quem chegou agora, galera Meu nome é Brito Sou de Quixada, Ceará Temos um Renegade Que é esse aqui em questão Preto, longitude Nove marchas Quatro por quatro Quarenta mil quilômetros S10 Recalter vermelha Toda no plástico ainda Quatro anos e nove meses Vermelha 2017 Bem conservada, né? E aqui eu falo O meu dia a dia Que se chama Daily Vlog É o dia a dia, né? Vou à praia Vou fazer a revisão Falo preço Manutenção Bateria Botei quatro pneus novos Dia a dia Aí vou dizendo Ah, galera Gastei tanto Não sei o que É assim que faz Já tô com o segundo Sontrio aqui nele E é isso aí Aqui é mais um videozinho Só mostrando o trânsito mesmo Não sei se a gente passou Viaduto Já é Fortaleza aqui Muito trânsito, viu? Três faixas de um lado Três do outro Ó, tem umas lojas aqui Com estróleo Banderona aí do Brasil Atacadão Trigo blazer branca Diesel 667 Lá por casa Tá de 649 Deu vontade de zerar o tanque aqui Já tem muito vídeo aí, pessoal Tudo que Estamos no 2 mil vídeos já Tudo que você digitar aí Parabrisa Renegade Brita Almeida Você digita assim na lupa lá Que vai mostrar Pelo menos do Renegade Aí você coloca pneus Renegade Brita Almeida, né? Bateria Renegade Brita Almeida E Mais tarde Chegar em casa Ou mais tarde Eu vou pedir aquele Saca-válvulas Um calibrador, né? Aquele bichinho digital Pra ver a pressão Pedir a sirene Pedir um cabo de celular Pedir os dois suportes Um do retrovisor aqui interno E um do capacete Se quiser botar o celular aqui no queixo Aí vai Sai pilotando a moto Aí vai chegar É outro vídeo Mostrando a vocês, né? Abrindo os Os recebidos Aqui é grande, viu? Simplifique Eu entrei um dia desse Na loja de imóveis Aqui Caríssimo, viu? Eu não sei onde foi mais É tipo isso aí Tinha uns Luchos lá De 50 mil Um monte de coisa De vidro Sofá Tinha uma mesa Uma dessas Tipo de fazenda Eu lembrei até Da pousada Estamos gravando aqui No Samsung S22 Ultra Eu comprei ele aqui No Via Sul Domingo Retrasado A 4K30 Sou viciado em celular Carros Por isso que Eu comprei esse Renegade Não via muita coisa, né? Assim Tem os outros canais aí Que é muito bom Emílio Camanzi Gilbrantan Tudo aquele Aquele mesmo É bom o vídeo também Claro, né? Não tô dizendo que Mas é aquela mesma coisa, né? O Renegade tem 170 cavalos Claro Quando você vai comprar Eles tem muitos carros Eles moram lá Praticamente vizinhos A fábrica A fábrica manda pra eles, né? Tá aqui o centro Das tapioqueiras Mas lá O cara O pessoal aqui A gente liga o pisco, pessoal O pessoal não ajuda, sabia? Percebi isso Já é a sexta vez Que o pessoal Acelera é mais Pra gente não tomar o O que é que custa A pessoa dar um toque em freio E entra aí O cara tá precisando Com certeza, né? Tinha um caminhão de parado Sim, eu tava dizendo Os outros canais, né? O Renegade tem 170 cavalos Gostar desse preço Não sei o que Não sei o que São muito bons, né? Eu falo todas as habilidades mínimas Aqui, entendeu? Ah, a porta abre muito Gostei desse paração Que veda bem, ó Pra cá ele já não é tão bom Eu falo muito essas coisas Aqui no meu canal Pra cá ele já não é tão... Ó, o sol pega aqui, ó Tá vendo? Aí eu falo a usabilidade do carro Tá aí sim Aí eu abri esse canal Não tinha nada Não tinha nada Tinha fugido até do assunto, né? Não tinha nada Aí eu peguei Gravei um videozinho de um minuto Aí um amigo meu falou Não, tem que ser 10 minutos Pra propaganda entrar Tem que ter mil inscritos Como é que tu vai gravar um vídeo De dois minutos? Como é que a propaganda Entra e acabou o vídeo? A pessoa que... Que tá apagando a propaganda Nem quer, né? Não sei Tipo isso Aí tem que ser uns 10 minutos E 20 segundos pra frente Pra caber propaganda no começo No meio No fim Cards, né? Aí eu vim aprendendo Vim aprendendo Aí depois eu comecei a dizer Pessoal, parei Parei, vou desistir Não sei o que É... Aí... Ó, como é que tá aqui Gasolina 757 E diesel 667 757, cara Nossa Imagina aquelas pódium Deve estar de 8,90 Vou reparar na... É... O que é que eu tava dizendo? Assim... Aí o pessoal Não, cara Eu almoço Assistindo teu vídeo E tal, tal, tal Eu sempre conto Essa história, né? Trolles amarelo ali, ó Amarelo queimado Uma Trailblazer prata, ó Fiquei com vontade De olhar ali É um belo negócio Comprar um carro usado, viu? Ainda mais quem pegou A nossa Trailblazer Quem pegar essa Esse 10 nós temos Tem muito carro aí, bom Eu fiquei curioso Se eu me lembrar Eu paro ali Só que o tempo é corrido Aqui, como eu digo É perigoso a gente Chegar aqui 6, 7 horas da noite Já é o que? 12h44 14h44 Hoje é dia 21 Você vai assistir Esse vídeo aqui Lá pro dia 1º De abril O Instagram é Brita Almeida E o YouTube Tudo junto Se você quiser ver Um pouquinho mais atual Algumas fotos bonitas, né? O único que você vê atual Você vai esperar Que meus vídeos aqui Tem uns Cinco dias Uma semana de atraso, né? Mas se você ver lá Por exemplo Eu só tenho Um da Amarok A pessoa deve estar Esperando lá já Eu só tenho Só a capinha Da foto, né? A pessoa deve estar lá Esperando Enfim Brita Almeida e o YouTube Tudo junto Meu Instagram 10 minutos já, viu? A gente está passando agora Em frente a Ford A gente já filmou aí O Transit Digita Transit Ford Transit Brita Almeida, né? Filmei Fiz o teste Drive do Bronco Fui o primeiro A fazer o do Maverick Ou foi o segundo Não sei se o cara lá Já era da loja Então teve um cara lá Que deu um rolezinho Aí eu peguei Enfim Acho que foi o primeiro Ou se for o segundo Está aqui a Ford Tem muito vídeo aí Enquanto a gente Vai dar essa paradinha aqui Vou agradecer A todos os inscritos aí Que eu lembro o nome Quem comenta todo o vídeo Eu me lembro, né? Elano Aurí Abreu Paulo César Canal Olha um cara com a câmera aí O que será? Duas câmeras gigantes Profissional Aqui tem tudo pronto Entrega, pessoal Bronco, ó Arranja branca Arranja grafite Está aí o Maverick Que a gente fez O test drive O Bronco branco Pessoal Eu tenho uma Um desafio aqui Para vocês, né? Fala três vezes aí Rápido Como é que diz, hein? Mete bronca No Bronco No Bronco Branco Duvido Mete bronca No Bronco Branco Bronco é o carro, né? Bronca E a cor branco Mete Não consigo nem Peraí Mete bronca No Bronco Bronco Dá não Quero falar três vezes assim Sem pensar Vou tentar de novo Mete bronca No Bronco Branco Mete bronca No Bronco Branco Mete bronca No Bronco Branco Consegui, ó Eu acho que eu vi isso Foi no No acelerado Antigo É o oito Branco Aí galera É isso Tô chegando na fonte E Fica aqui Acho que não passa um quilômetro não Tem uma lojinha agora aqui Da A gente filmou Um Creta aqui já Tem uma Chevrolet E tem uma A Chevrolet já tá cansada Aqui no canal, né pessoal? Apesar disso aqui É uma loja nova Eu entro muito na Codisman Aqui eu não sei qual O nome dessa daqui Mas Tá lá A Trailblazer Jurássica O Cruze Eu acho linda Tecnológico Mas Já tá Tá aqui Eu filmei aqui O Creta Aqui tá um semáforo Tá aqui um Chevrolet Que não tem nome É Codisman também Tá ali na plaquinha Ó Fiquei curioso em conhecer a loja Mas Vamos pra frente Senão não dá tempo Já é três Vou mostrar aqui um prédio Os prédios a vocês Galera é isso aí Vou finalizar por aqui Fiquei curioso com esse elogio E sempre Tem umas atendentes Tem uma bichinha Pra fazer o test drive Com a gente Tomara que a Crenca Não veja esse vídeo Já falei brincando Pessoal O cunhado Trabalhava Aquele lava jato É foi no outro Aquele lava jato Foi aqui Que eu fiz Um lava rápido Aqui é o shopping Reserva Bem por aqui O Cardoso Garage Valeu pessoal Próximo vídeo Se Deus quiser Vai ser o da Frontier Que eu vou parar por aqui Tem uma Citroën Não sei se é interessante Eu devia filmar tudo né Parem todas aqui Pessoal Como eu disse né Se tiver primeiro Aqui a Citroën Peugeot Bem aqui se tem uma Enfim Vai ter uma temporadinha Agora de uns dez vídeos aí Valeu pessoal Até a próxima Fui